Sabe o Bananária de Monkey? Pelos teasers? Meu Deus, eu fui completamente pega de surpresa. Oi gente, eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Popper. E hoje você vai conhecer um pouquinho do meu eu, Miracle. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho de notificações para poder acompanhar as atualizações do canal. Para se você ainda não sabe, Miracle é o fando do grupo Oh My Girl. E eu sou Miracle. Vem comigo então conhecer um pouquinho desse meu lado. Eu conheci o Oh My Girl no dia do debut delas, no dia que eu vi lá a notificação do YouTube que mais um grupo tinha debutado. Foi em 2015, né? Foi em abril de 2015 o debut delas. Foi nesse dia que eu conheci. E foi assim, algo muito surpreendente para mim, porque hoje em dia, como eu já comentei algumas vezes, eu estou bem mais aberta a girl group. Mas nessa época eu era bem boy group star, principalmente porque eu tinha aquela imagem que a maioria dos girl groups era aquela coisa muito fofinha, né? Nada contra o conceito fofo. Eu não tenho nada pessoal contra o fofo. É que não faz o meu estilo. Eu não sou muito estilo. Não é um tipo de música que eu costumo ouvir. E quando eu vi o MV delas, eu fiquei assim, tipo abismada, porque eu fiquei bem interessada. Eu fiquei encantada. Algo naquele MV me prendeu. E desde então eu sempre me mantive muito próxima a elas. Então eu gostei bastante do primeiro contato que eu tive com elas em 2015. Não, o Oh My Girl não foi o meu primeiro contato com o K-pop, né? Nessa época, 2015, eu já estava aí no K-pop e já fazia aí uns três anos. O primeiro MV com elas foi Cupid, né? Que é o MV de debut delas. E como eu comentei na primeira resposta, eu fiquei intrigada. A palavra é realmente essa. Tipo, eu gostei ao ponto de ir na sequência... Deu para e ficar assim. Aí na sequência, tipo, chegou no final, eu já voltei e assisti uma segunda vez na sequência. E só para confirmar que eu realmente tinha gostado. E eu gostei bastante. Tanto que desde então elas sempre tiveram presentes na minha vida. Tudo que elas lançavam. Eu estava ali meio que eu ainda não fosse do Fendon na época. Eu estava ali meio que ouvindo. Eu estava ali meio que já estaneando elas. A primeira integrante a me chamar atenção foi a Yua. Ela está realmente um bebê muito fofo naquele MV. Tipo, e não é força de expressão. Ela realmente está parecendo uma criancinha de dez anos lá. E eu, na hora, já quis adotar. Vem, eu vou te cuidar com o Silon e Neite Linho. E Neite... E Leite Linho. Gente, não estou conseguindo nem falar hoje. E... Meu Deus. Desde o primeiro momento que eu bati o olho nela. E ela foi minha primeira base. E é minha base principal do grupo até hoje. Bom, eu me mantive muito próxima ao grupo. Durante um tempo. Só para realmente me assumir do Fendon. Realmente me apegar. As meninas como um todo. Realmente me assumir. Foi em março de 2017. Foi, inclusive, na mesma época que eu entrei em outros três Fendos. Que foi no Raig. Que foi no Honey 10. E no Universe. E foi tudo... Todos esses foram em março de 2017. Então, no caso, eu estou completando agora. Março 3... 9... Dois anos... Dois anos... É. Dois anos e seis meses de Fendon. Até erguei aqui porque está muito quente. Pelo amor de Deus. É... As minhas baias do Oh My Girl são a Yua, a Mimi, a Arin e, no caso, a Dini, antes dela sair, ela também era. Não. O meu ultimate do K-pop não está no Oh My Girl. Porém, a Yua, ela é, sim, num nível muito alto pra mim. Entre as minhas baias femininas, ela está ali no meu top 3, eu posso arriscar ali. No meu top 3 de baias. Junto com a Suyan e a Diana. Não, o Oh My Girl, ele não é o meu grupo ultimate, porém, são minhas bebezinhas. Não, eu não sou o Only Miracle, eu sou o Multifando. Aliás, é bom sempre lembrar que eu venho gravando os quadros Eu Fendo na minha ordem de entrada nos Fendos. Todos eles, todos os anteriores, eu já deixei aqui. Tem uma playlist que chama exatamente Eu Fendo. No caso, está Eu Fendo Angel, né? Porque tem gravação das outras pessoas do canal também. A minha pasta, a minha sequência, está aí Eu Fendo Angel. Se você quiser conferir, eu vou deixar o link aqui na descrição, ok? Olha, meus 3 MVs atualmente, eu acredito que Remember Me, Five Seasons e Secret Garden. Eu realmente gosto muito quando elas puxam mais pra esse lado, mais fantasia. É realmente o meu conceito favorito delas. E se for arriscar, é um quarto Wind in Day. Ah, 5 músicas favoritas. Ah, deixa eu ver. Eu acredito que as 3 que eu já mencionei antes, Remember Me, Secret Garden, Five Seasons, Wind in Day. E eu gosto muito de uma que é uma Upside, que é a Jeta Mê, que é também de um dos álbuns delas. Eu amo essa música. Ah, e mais uma aí que não pode faltar de jeito nenhum, que é simplesmente a minha favorita. Que eu acabei esquecendo de mencionar, que é Closer. Closer, eu amo tudo em Closer. Eu amo o MV, eu amo a música, eu amo a coreografia. Ela é o meu hino do My Girl Closer. Então eu acabei esquecendo de mencionar. Mas essa é a minha favorita de todas. Eu sei dançar alguns trechinhos de Closer, mas bem pouquinho. A minha coreografia favorita do grupo, já ia falar o nome, como eu disse antes, é a coreografia de Closer. Eu acho ela realmente assim, muito elaborada, muito maravilhosa. Sim, eu já tive a oportunidade de interação com elas. Se você ainda não sabe, eu cheguei aí no show delas, do My Girl. Cheguei a mencionar isso várias vezes também em outros vídeos. Eu fui no show delas, então eu pude ver todas as meninas de pertinho. E eu consegui interagir diretamente com a Yua, com a Bini e com a Ji Ho. Então se vocês querem um pouco mais de detalhe, eu fiz um vídeo dando depoimento sobre esse show. Tem também algumas cenas que eu gravei lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, ok? Sim, eu tenho um card de cada integrante. Eu tenho a bandeira, que eu comprei aquele dia no show. E eu tenho o álbum Remembering também, que eu peguei lá aquele dia no show. Não, eu realmente não sou muito de shippar. Eu tenho raríssimos shipps dentro do K-pop, né? E o My Girl eu não tenho shipp, não. Bom, diabo, eu acabei pegando um carinho pelo Remembering, né? Porque foi o meu primeiro álbum de girl group. Até então é o único álbum de girl group que eu tenho na minha coleção. E eu acabei me afeiçoando demais a ele. Então, até o momento, o meu favorito é o Remembering. A minha subunit favorita do Oh My Girl é a única que tem até então, que é a Banana, né? Ela é muito fofa. Eu adoro aquela subunit. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais esse lado meu. Perdoe esses ruídos externos. A rua tá barulhenta hoje. É... Mais um lado de fã meu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem... Se vocês querem acompanhar toda essa saga minha como multi-fandom, sugiro mais uma vez acessarem a playlist que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? E que sigam sempre aqui no canal com a gente. Até a próxima. É... Vix? Esse eu acho que é do Vix. Ele parece, inclusive, um daqueles...